O que é o Vitória? O que é o Vitória? O futebol é isso, né? Estou no Vasco hoje, na profissão vou estar contra, mas é um clube que eu respeito bastante. Mas o torcedor não queria saber de gentileza. Aqui entrou no barradão, a gente come, é sardinha, é bacalhau, é tudo, só que só dá a vitória. É a vitória! Para manter a empolgação dessa turma em alta, Dinei procurou logo o gol. O primeiro não valeu, o juiz deu o impedimento. Vamos ver? Não é tão fácil não, é difícil o lance, hein? O lance é duvidoso. Mas no lance seguinte, o torcedor pôde festejar. Lançamento de Gabriel, lá da zaga. Escudeiro rolou para Dinei. Vitória, 1 a 0. Marro de gol! Jogada forte nossa e acho que isso foi fundamental para sair o primeiro gol. O Vasco apostava nos chutes de Daxon. No segundo tempo, o Renato Cajá, com dores no tornozelo, foi substituído por Vander. Meu tornozelo é daquela vez do Salgueiro. Lá meu tornozelo não vem curando direito, eu venho parando para tentar tratar, mas tem jogo em cima do outro, não tem como parar um pouco aí para tratar e voltar pelo menos para o último jogo contra o Atlético. O time carioca equilibrou a partida. Conseguiu marcar duas vezes. Só que foram dois impedimentos. O primeiro, nesse lance. Impedimento marcado, está aí por trás do gol, você confere. O segundo, logo na jogada seguinte. Mais um impedimento marcado. 1 a 0, placar perigoso, aniversário encostando. Na arquibancada, a galera rubro-negra queria ver mais um. E veio. Vitor Ramos foi derrubado na área. Festa. Mais festa depois do pênalti cobrado por Dinei. Segundo gol dele na partida. Gol! E é do Vitória! É de Dinei! Vai para a festa com a torcida rubro-negra, Dinei. Daxon ainda tentou descontar de falta. Sem chance. Apito final e vitória invicto na Série A, na parte de cima da tabela. São só três rodadas, mas nós temos que trabalhar com o momento. O momento nosso é bom. E eu tracei uma meta com eles nesses cinco jogos. E para que o clube tenha tranquilidade nesse mês da Copa das Confederações. E nós estamos bem perto disso. Faltam só duas partidas. Isso vai dar estabilidade, vai dar tranquilidade para todos trabalharem. e para que o clube tenha tranquilidade nesse caso ter janeiro e nesse caso. Mas um lotero Notreico Cup. E aí, vai встречar os jovens interessados. E achar os países à l 있는데 que a gente quer fazer. Eu agradecer os homeréis. O que é isso?